A Bulgária vai preparar um batalhão militar para a própria defesa. Esta é a decisão do país após uma reunião a portas fechadas do governo. A estratégia de segurança da Bulgária será atualizada com especial incidência no melhoramento das suas capacidades militares. O governo decidiu dar prioridade à estratégia da Bulgária no sentido de desenvolviar as tensões entre a NATO e a Rússia e também utilizar todas as oportunidades através de meios diplomáticos para resolver este conflito. A nossa estratégia de defesa será baseada no exército búlgaro. O nosso exército será o líder, o que significa tropas búlgaras, comando búlgaro e liderança militar búlgara. O anúncio do governo búlgaro foi feito no contexto da notícia de que Espanha e os Países Baixos pretendem enviar navios e caças de combate para território búlgaro. Nem o primeiro-ministro, nem o ministro da Defesa comentaram, no entanto, sobre um possível destacamento militar. Com o aumento das tensões, os cidadãos búlgaros estão divididos mais do que nunca. Como membros da NATO, temos de ser justos, mas também não é bom ter navios no Mar Negro. Não se pode estar com ou contra, não há meio termo. O que é que os americanos estão a fazer no Mar Negro? Peço desculpa, mas eles arruinaram toda a Ásia, Irã, Iraque, todos os outros países. Afinal de contas, é a democracia. Votaram em alguma coisa, o Estado escolheu um lado, agora observam e ouvem. Olena Khotsev é uma ucraniana que vive na Bulgária há mais de 40 anos. Ela continua a acompanhar com ansiedade as notícias do seu país. Ela sublinha que a Ucrânia está em guerra com a Rússia desde 2014. Queremos a paz, mas estamos a preparar-nos para a guerra. Ontem falei com o meu irmão, que vive em Kiev e tem três filhos. Um dos filhos esteve na linha da frente durante um ano numa organização voluntária. O marido da sobrinha regressou da frente sem duas pernas. Quando falei com ele, perguntei, tens medo? É assustador lá. Ele respondeu, porque devemos ter medo. Estamos em casa, esta é a nossa casa. Apesar de se estar a preparar para uma guerra, Sófia espera que o conflito na Ucrânia se resolva através da diplomacia.